Oi lindonas, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo top de melhores máscaras de nutrição para recuperar aquele cabelo ressecado, cabelo muito frisado, o cabelo está sem brilho, sem balanço, está aí muito seco, com as pontas ásperas, o cabelo poroso. Selecionei aqui cinco máscaras para vocês, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então antes de irmos ao vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não é inscrita, para você não perder nadinha do que eu postar, inclusive os próximos vídeos que estão por vir e as nossas rotinas do nosso projeto Rapunzel. Eu estou compartilhando com vocês todas as minhas rotinas de cuidados para o crescimento e também fortalecimento dos fios. Então fiquem ligadinhas aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, para você não perder nadinha do que eu postar. E agora, bora para o vídeo. E a primeira máscara que eu selecionei para vocês, gente, não tem como essa máscara não te ajudar, que é a da T-Hell profissional. Ela é uma máscara bem completa, hidronutritiva e também ela faz aquele papel de reconstrução. O cabelo está muito seco, ela vai devolver a água para os fios do seu cabelo, vai ficar com mais mais balanço, com vida, além de conter óleos na composição, que nutre profundamente os fios e também ela é uma máscara repositora de massa. Então ela vai devolver a força, a resistência para os fios, o seu cabelo está quebrando, ela vai conseguir recuperar os fios, tá? E quando o nosso cabelo está ali muito ressecado, ele está precisando praticamente de tudo, né? De hidratação, de nutrição e também a reconstrução. E ela promove um tratamento instantâneo, recuperando os fios ali logo nas primeiras aplicações, ela nutre, hidrata, deixa os fios mais fortes, ela contém óleo de argã, contém glicerina e vários outros ativos, aminoácidos, que tratam o cabelo profundamente. Ela tem um cheiro maravilhoso, um cheiro muito gostoso, ela é toda rosinha, não sei se dá para vocês verem, mas ela tem vários glitter na máscara, ela é uma máscara bem brilhosa, então eu super indico essa máscara para você que está aí com seu cabelo muito danificado, ressecado, você vai conseguir recuperar os fios com ela. Eu comprei essa máscara no Mercado Livre, tá? Se eu não me engano eu paguei 60 reais, de 50 e pouco a 60 reais. Então, eu não acho caro, tá? Porque é uma máscara de tratamento, eu só utilizo quando meu cabelo ali está realmente precisando daquele tratamento mais potente, que eu consigo ali um resultado logo na primeira aplicação. Então, vale muito a pena, é uma máscara de 500 gramas e é aquela máscara de uso profissional, então você consegue ali um ótimo resultado logo nas primeiras aplicações. A segunda máscara que eu selecionei para vocês é a da Forever Liss Blindagem Biomimética, é uma máscara hidronutritiva, que além de hidratar os fios, ela dá uma nutrição potente e consegue recuperar o cabelo ressecado, seu cabelo está seco, muito danificado, com aquelas pontas secas, cabelo frisado ou se você usou aí algum produto, alguma química que não se deu com seu cabelo, que deixou ele muito áspero, muito ressecado, ela vai conseguir recuperar os fios, vai te deixar com o cabelo lindo, maravilhoso, sedoso e com um brilho incrível. Ela promove hidratação, nutrição e resistência aos fios, ela contém vários ativos na sua composição, consegue tratá-la aí profundamente os fios, é uma máscara totalmente liberada, na verdade, todas que eu selecionei aqui para vocês, é liberada, então para você que gosta de produtos liberados, você pode se jogar nessas máscaras que são totalmente liberada e que dá um resultado incrível, ela vem com esse pump que facilita muito a aplicação, ela é uma máscara branquinha, tem um cheiro maravilhoso, um cheiro de perfume, eu comprei ela em lojas de produtos de cabelo, eu paguei 50 reais e não me arrependo, penso numa máscara incrível, é essa, ela contém 500 gramas e a terceira máscara que eu selecionei para vocês, também é da Forever Liss, que é a anabolizante, que é um suplemento capilar, ela é uma máscara incrível, seu cabelo está aí, muito ressecado, danificado, você vai conseguir recuperar o seu cabelo e essa anabolizante aqui é uma das minhas queridinhas, eu já quero comprar logo um pote maior, porque eu simplesmente amo o resultado dela, esse pote aqui é de 240 gramas, então eu quero comprar um maior aí, ela contém óleo de coco, aminoácido na composição, contém queratina, arginina, que promove nutrição, fortalece os fios, evitando a quebra capilar, é uma máscara repositora de massa e também ajuda no crescimento saudável, porque ela vai fortalecer os fios, com isso ele não vai quebrar e você vai conseguir ver o crescimento do seu cabelo, então se você está aí com o seu cabelo ressecado, minha linda, você pode se jogar nessa máscara, que eu tenho certeza que você vai ter aí um ótimo resultado, ela tem um cheiro muito gostoso, um cheiro maravilhoso de perfume, ela é marronzinha, tem a consistência boa, é aquela máscara assim, bem consistente, não cai por nada, e eu paguei nela entre 30 e 35 reais, tá? Eu também comprei no Mercado Livre, e eu simplesmente amo o resultado dela, é aquela máscara de tratamento ali, concentrado, que consegue recuperar os fios, porque ela promove hidratação, nutrição e resistência aos fios, tudo que o nosso cabelo danificado precisa. A quarta máscara que eu selecionei para vocês, é bem baratinha, que vocês encontrem facilmente em farmácia, supermercado, que é da Salon Line, meu liso, olhos essenciais. Pensa numa máscara baratinha, mais potente, que consegue recuperar os fios ressecados, ela contém óleo de argã, óleo de algodão, óleo de chá verde e óleo de girassol, para cabelos desnutrido e com frizz, ela nutre e não pesa nos fios, mesmo ela sendo a base de óleo, na verdade, todas essas máscaras que eu selecionei para vocês, contém óleos na composição, só que elas elas não pesam em nada, elas conseguem hidratar, nutrir os fios e não pesa em nada, pelo contrário, elas deixam o cabelo super solto, com balanço, com leveza, super hidratado, nutrido e essa daqui não é diferente, se você encontrar aí na farmácia, supermercado, você pode pegar, porque ela é uma máscara sim, consegue recuperar aquele cabelo que está extremamente ali danificado, eu paguei na minha 15 reais, eu comprei na farmácia e eu não abro mão de ter essa máscara e de usá-la aí nas minhas rotinas de nutrição, porque ela é simplesmente incrível, dá um resultado, gente, maravilhoso, ela tem um cheiro bem gostoso, ela é assim, olha, bem cremezinha, marronzinho, é a máscara consistente também, bem consistente, não cai por nada, e se você encontrar essa máscara, você pode comprar aí sem medo, que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui a da Haskell, Murumuru, ô máscara, incrível, de boa, de maravilhosa, que consegue recuperar aquele cabelo ressecado, cabelo muito áspero, aquelas pontas espigadas, pontas ressecadas, o seu cabelo está muito frisado, essa máscara que, gente, ela é incrível, eu simplesmente amo essa máscara, ela promove aquela nutrição prolongada, indicada para cabelos secos e sem nutrientes, ela contém vários ativos na composição, além de conter a manteiga Murumuru, que é uma manteiga super hidratante, nutritiva, rica em vitaminas, nutrientes, que ajuda a recuperar o cabelo extremamente ressecado, danificado, ela é uma máscara que você pode se jogar, ela tem um cheiro maravilhoso, um cheiro muito gostoso, ela é branquinha e é bem consistente também, eu amo produtos assim, sabe, bem consistente, e eu comprei a minha na farmácia, eu paguei 35 reais, é uma máscara que vale cada centavo, porque ela faz aquele tratamento potente, que deixa o cabelo com vida, com balanço, sedoso, simplesmente amo o resultado dessa máscara e super indico para vocês, todas que eu selecionei aqui para vocês, dá um ótimo resultado, consegue recuperar os fios ressecado, aquele cabelo fragilizado, aquelas pontas secas, você está com algum desses problemas, já utilizou de tudo, tenta utilizar uma dessas máscaras, que eu tenho certeza que você vai recuperar os fios, você vai ter aí um ótimo resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês aí de alguma maneira, então se você gostou já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrita, para você não perder nadinha do que eu postar. Mega beijo e até o próximo vídeo, tchau!